A CIDADE NO BRASIL 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 Aí eu pedi na televisão, como o boi passou, não queimou não, o boi arretou, eu neguei o boi que o boi roleu, o boi não queimou E aí 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 o 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